Vou fazer uma pergunta aos vereadores Da base O que não é da base Se alguém manda um zap Pra vocês Dizendo que não recebeu a cesta básica Porque pra mim Já disse, Ralf, eu não recebi Essa cesta básica E você me disse E você disse em redes sociais Que iria Dar resposta Então vocês ouvintes Pouco do PESA De região Ficaram em todos os lugares Que me ouçam Eu tentei Procurar o esclarecimento A respeito dessa Distribuição de cesta básica E não teve êxito Porque não encontrei É O governo pra me dar a resposta Porque fulano e cicrando Não recebeu E até aqui Eu não pude Não tive resposta Mas assim que Me ouvirem E fazer valer Que até agora A gente deu a suplementação A gente deu a suplementação E dessa suplementação Pra cá Pelo pouco que eu estou entendendo De três anos e pouco Pra mim tinha que Fechar isso aqui Pra mim Pelo pouco que eu estou entendendo Porque de lá pra cá Eu não tive Nenhum comentário Nenhum sinal Sequer a respeito Dessa distribuição de cesta básica Que assim o pessoal me pergunta Meu filho estuda E não Recebeu ainda O que eu faço Eu já estou Tentando pegar Todas essas pessoas E levar pra frente Da prefeitura Estou falando sério Porque eu não aguento Ter o meu lado Sentimental Sou do grupo Sou da base Mas não aguento Ficar calado Porque eu não estou Tendo resposta O povo me pergunta E eu não estou tendo Estão usando A distribuição De cesta básica Em relação A política E eu estou Sentindo isso E não posso Vibrar Ou dizer Assim não Quando eu venho saber Já foi de manhã Já entregou Foi de manhã Quando eu venho saber Foi de tarde Eu não estou querendo Sexta básica Não estou dizendo A você De colação Eu não quero Sexta básica Eu sempre bato Aqui na tecla É porque o povo Só pergunta A mim Será possível O Ralf Eu não recebi Ralf Essa sexta básica Não chegou Na minha casa Porque Eu sou Um funcionário Que recebo Muito Um funcionário Que ganho bem Aí a sexta básica Não existe isso Se foi Estimado Para todos Seja ela Qual for Seja o estudante Que for E está tendo Quando você olha Na divisão Da sexta básica Quando olha Para a pessoa Que vê Que o cara Tinha uma casa De dois andares Essa não E não pode ser assim Porque hoje Pelo que eu estou vendo Aí Cada vez Mas vai Aperando A situação Está valendo É para todo mundo Tem que estar Cheio Mesmo que não queira Mas tem que chegar Na casa Daquele aluno Que está estudando E ser dividida Corretamente Estou falando aqui Sincero Me desculpe De primeiro Eu ligava A atendia Hoje Não atende Não estou falando Sério Porque aqui É o meio Que eu tenho De me desabafar É dia de quarta-feira Eu disse Que eu iria falar Mas a resposta Eu estou dando Não tive como Todo mundo perguntou Que eu Estava com moral Mas não tive Não tenho como E vocês Estiverem ouvindo Presta atenção Que eu estou fazendo De tudo Para que essa cesta básica Chegue na casa De vocês Corretamente E aqueles Que Me disseram Que não chegou Quando chegar Me diga Ralf Recebi Graças a Deus Para que eu possa Chegar aqui E falar Porque Mais uma coisa Digo Eu peço A Deus O Senhor Que esse povo Que está usando Essa cesta básica Para se beneficiar Lá na frente Para vir Para vir Para o meu lugar Aqui Que Deus abençoa E unifique E unifique Essa candidatura Para ver Esses que estão Correndo atrás Para ver O que é que eles Vão fazer Porque Estão fazendo demais Estou dizendo Você Tu Estou comentando O carro Estava lá O carro Estava lá Que carro Que carro Estava lá O carro Estava lá O Júlio Os carros Quando chegam Já foi O Júlio Minha rua Tem dois Quebra-bola Não vá Pela rua De ral Porque se passar No dia Agora Ele vai ver Aí passa Direto Eu estou sendo sincero Estou falando De forma Porque todo mundo Me conhece Que eu sou De falar Falo na brincadeira Mas no caso Estéticos E as pessoas Vêm dividir É esse carro Aí E aí O que é que eu Pergunto a vocês Será que Só pergunta a vocês Que não recebeu Só fala comigo Que não recebeu Porque está demais Está demais Está demais Eu peço A essas pessoas Que estão Distribuindo A cesta básica Que distribua Corretamente Chegue lá No colégio Deixe lá E deixe que a professora A diretora Faça o papel Dela E ela vai saber Dos alunos E aceitar A base Ela vai ser entregue Corretamente Porque ela sabe Quem precisa E quem não precisa É Quero deixar Dar uma boa Nossa amiga Grande Uma das Funcionárias Correria Agente de saúde Que Deus Lhe dê Saúde E sabedoria Para que você Sempre seja Essa pessoa Que você é No peça Fazendo o seu papel Como agente de saúde Não lhe dê Derecendo os outros Mas você é Uma das pessoas Correria E eu presto Bem atenção A sua Correria Você Que Deus Abençoe A você Que essa Doença Não chegue Até você Nem a todos Nem a ninguém Que você Correria Bom Que Deus Abençoe A todos Eu sempre Vou falar Sempre Vou dar Minha opinião Sempre Vou falar Aqui Porque Eu não concordo Tem que dividir Corretamente Tem que fazer O papel certo Porque o povo Está Me cobrando E se me cobrar De uma forma Eu dou Dez viagem Mas carrego E levo O povo Para cobrar Corretamente Deus Abençoe Eu vou falar Muito A todos